Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Maria, alegra a Ti, ó cheia de graça O Senhor é contigo Maria, alegra a Ti, ó cheia de graça O Senhor é contigo Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens E compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador Que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens E compra aquela pérola Glória a vós, Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs O reino dos céus de Jesus é o sentido da nossa vida Nós não caminhamos para a morte Nós caminhamos para o reino de Deus A morte é uma passagem Cristo venceu a morte E é Cristo que dá sentido a toda a escritura E a nossa própria existência Ouvimos na primeira leitura Como Moisés, depois de ter visto o Senhor Teve o seu rosto resplandecente Moisés estava sobre a montanha Falando com o Senhor Como se fala com um amigo Assim ouvimos ontem O rosto de Moisés ficou brilhante Moisés colocou um véu Para que as pessoas não vissem sua glória passageira As pessoas não conseguiam olhar Para o rosto de Moisés Tanto que brilhava Mais tarde no Novo Testamento Jesus também vai resplandecer Diante dos discípulos sobre a montanha Na transfiguração Porém os discípulos Verão o rosto do Senhor Não precisa de véu Porque Cristo tirou o véu A glória de Moisés passageira A glória de Cristo Duradoura, eterna Cristo na montanha vai revelar O seu esplendor E nos convida A resplandecer junto com Ele A deixar de lado o pecado A deixar de lado aquilo que nos fere E a caminhar com Ele Ele ilumina A nossa vida, o nosso sofrimento E a nossa cruz Que a festa de hoje A memória De Nossa Senhora Rainha dos Anjos Nos ajude A contemplar a glória do Senhor E viver como pessoas Destinadas também A glória em Cristo 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 Legenda Adriana Zanotto